Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. R.C.N. Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, R.C.N. Notícias. R.C.N. Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto. O R.C.N. Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a mínima de 10 graus e sexta-feira será sem chuva. E o Negri Sorimões anima o segundo dia da festa do folclore de Três Lagoas. E o SAMU faz parto de urgência, gente, e nasce mais uma Três Lagoense. Três Lagoas oferece atendimento para moradores em situação de rua. Três Lagoas possui 608 meios que estão na terceira idade. O grupo promove corrida de rua em Três Lagoas. E a APAI realiza ações na Semana da Pessoa com Deficiência. Vamos com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, bom dia para você. O seu destaque para esta sexta-feira. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o R.C.N. Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ocorrências policiais aqui de Três Lagoas. Mais uma violência doméstica foi registrada de ontem para hoje aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Vamos falar de vacinação contra a poliomielite porque amanhã é dia D. Tem criança em casa? Então, presta atenção na informação já, já, no R.C.N. Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos conhecer o Instituto Ação Social Amor e Atitude, a Casa da Mulher Três Lagoense, que dá apoio a essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Daqui a pouco, nossa equipe trazendo informações aqui no R.C.N. Notícias, 6h34. E nós vamos conferir agora a provisão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima de 19 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 22 graus. Em Inocência, a mínima é de 10 graus e a máxima de 17 graus. Em Água Clara, a mínima é de 10 graus e a máxima de 18 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar neste momento aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias. Está frio, é isso mesmo. Está 11 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica, por causa do ventinho, cai aí uns 2 graus mais ou menos. Está entre 9 e 10 graus aí. E a umidade relativa do ar em 73%. Pois é, às 5 da manhã, segundo o meteorologista Natálio Abraão, a temperatura mínima aqui em Três Lagoas foi de 10 graus a 5 da manhã, viu? Eu acho que fez até mais friozinho antes, viu? Porque a hora que eu acordei 4 horas, estava frio. É, realmente, estava bem frio mesmo. Estava gelado, hein? Pelo amor de Deus. Ô, friozinho. Tem que esquentar a água para lavar o rosto na pia, porque... Ah, eu tomo banho na água quentinha, não consigo não, hein? Água assim, o banheiro fica todo cheio de fumaça. Olha só. Energia se fez, ô, meu Deus do céu. Mas é engraçado, né? Está calor, a gente reclama do calor. Está frio, a gente reclama do frio, né? Eu acredito que a gente está sentindo mais essa sensação de frio, porque o inverno quase não aconteceu, né? A gente estava... Foi bem antes, né? Abril, final de abril, maio, né? E você está experimentando uma sensação de calor aí, todo esse tempo aí. E daí, de repente, cai a temperatura como caiu, a gente vai sentir mais, né? Eu confesso que eu não gosto de frio assim, né? Mas aquele calorão que estava no começo de agosto, aí também não dá, né? Verdade. Estava seco ainda? Estava muito seco. Agora não, agora está gostoso, queima agradável, está friozinho. Mas pelo menos choveu e com a chuvinha de ontem, melhor ainda, né, gente? Dá para curtir mais gostoso ainda a festa do folclore. É, você foi ontem. Foi no Alme Sater? Você foi? Não, 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 acabei não indo. Também não fui não. É porque a gente cedo, né? Tem aqui o compromisso. A gente madruga, não dá, né? Dez horas da noite, dá não. Dez horas eu já estava dormindo, ó, fazia um tempão, já estava dormindo, fazia tempo ontem, ainda mais nesse frio. Verdade, não dá não. Mas tem muita gente que foi, choveu um pouquinho, mas estava aquela garoinha fina, eu via nas redes sociais, muita gente foi, assim, tinha bastante gente lá ontem. Mesmo porque era um local coberto, né? É, tinha um espaço coberto ali. E tem gente que não liga, não, chuva, frio, tá lá. O negócio é participar. Isso mesmo. Não é o nosso caso, né? Então a gente já não tem mais idade para isso, não, né? Não, tem que acordar cedo, esse é o problema. É, não tem mais idade para isso, não. Ia acordar aqui, daí os nossos espectadores iam ver a gente com as olheiras muito feias. É, não dá, né? É, cansado. Quem sabe hoje, né? É, quem sabe hoje, verdade. Quem sabe hoje, tem o Negros e o Limões. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da festa do folclore. E você foi? Você que está na sintonia do RCN Notícias, foi ontem? Foi ver o show do Ami Sater? Conta pra gente quem foi aí, o que é show do show, pretende hoje, vai no segundo dia da festa do folclore? Conta pra gente se você foi ontem, se você vai hoje, que dia que você vai. Conta aí pra gente, tá gostando desse friozinho? É, e nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente justamente sobre o tempo. Rodrigo Lucas, bom dia pra você, você que está nas ruas da cidade, com o cinegrafista Edson Carlos, eu sei que não está fácil pra vocês não, hein? Se pra gente aqui no estúdio está friozinho, imagina aí nas ruas da cidade com esse ventinho. E tem muita gente já querendo saber como que fica o tempo pro fim de semana. Será que essa chuva vai dar uma trégua? Muita gente querendo ir na festa do folclore. Conta pra gente como fica um pouco mais do tempo aqui em Três Lagoas. Tá frio, Rodrigo? É, Ana, tá mais ou menos. Não tá tão, tão frio não, mas tá um ventinho gelado. O Edinho tá congelando ali atrás da câmera ali, mas enfim, vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Tá um tempo gostoso, não tá tão, tão frio não. Eu tava ouvindo vocês aí, o Totó disse que tá 11 graus e realmente essa é a sensação, né? Menos dos 2 graus aí, a sensação de 8, 9 graus aqui pra Três Lagoas com ventinho frio, né? O sol tá saindo timidamente e essa é a previsão pra hoje, né? A previsão de que o sol saia e as temperaturas se elevem um pouquinho mais. Nesse momento 11 graus, né? A mínima de 11 e a máxima chegando aí aos 19, então um tempinho um pouquinho mais friozinho aqui pra Três Lagoas nesta sexta-feira. Porém, sábado e domingo a previsão é de sol. Não temos mais chuva previsto pra esse fim de semana, né? O pessoal achou aí que seria um fim de semana chuvoso devido ao tempo que fez ontem, né? Mas a chuva veio e trouxe aí as baixas temperaturas, como você mesmo falou, né? Temperaturas baixas aqui em Três Lagoas. Sabadão nós teremos a mínima de 11 e a máxima de 22. E no domingo a mínima eleva um pouquinho mais, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Semana que vem, pelo menos o comecinho da semana ali, segunda e terça-feira, nós não temos aí a previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. É o que diz o site do Clima Tempo aqui pra nossa região. Bom, tempinho friozinho, ventinho gelado, né? Tempinho gostoso, mas é bom que a umidade relativa do ar, ela fica um pouquinho alta, né? Porque quando fica um tempo muito, muito quente, né? Aí os Três Lagoenses começam a sofrer, né? Com a rinite, a taca, né? A poeira, enfim. É bom, né? Deu uma churrinha, deu uma amenizada na poeira aqui em Três Lagoas. Então tá um tempinho gostoso nessa sexta-feira. E pra esse fim de semana o tempo também vai ficar assim. Agora, Ana, vocês falavam aí sobre a festa do folclore, né? Que o Totó diz que ia na festa do folclore, não foi e tal. Ontem foi o Almir Sater. Se o Almir Sater tocasse rock, o Totó já estaria lá. Eu volto com você, estúdio. Ah, é, Rodrigo Lucas? Então é isso, Antônio Luiz. Se fosse rock mesmo no frio, você estava lá. Não, que isso, gente, poxa vida. Vocês me colocam em mausensóis, viu? Ah, é? Mas eu gosto do Almir Sater, sinceramente. Não, eu também, eu também sou fã do Almir Sater. Só não fui mesmo porque estava frio, porque eu tenho que acordar cedo e porque eu durmo cedo. Eu sei como é que é a situação, eu sei. Porque se não, até iria. Eu gosto muito do Almir Sater, mas não deu não. Não foi dessa vez, não. Fica pra próxima, não só. É verdade. Está frio demais. Inclusive, o Marcelo Capiramed, ele está perguntando, né? Se a gente sabe o preço do pastelão e do vatapá. Olha, eu não sei não, viu, Marcelo? A gente não foi na festa, mas vamos procurar saber, né? Eu quero agradecer o pessoal que já está na audiência, já estão interagindo com a gente, aqui já mandando recadinho. Bom dia. O Marcelo Ramos Gonçalves, ele diz, olá, Ana, bom dia, galerinha animada. Friozinho, né? Vamos lá, cestou muita saúde pra todos. Amém. Pois é, sexta-feira com frio, né, gente? Sexta-feira gelada. A Lívia Caroline também na audiência. Bom dia, querida. Obrigada pela sintonia, né? Ela diz, olha, bom dia com frio mesmo. A Rosana Batista também. O Francisco Bandeira. A Senuir Cassiano, ela diz, bom dia, Ana, com muito frio. Muito bom. Tem gente que gosta do frio, né, gente? A Edilene Iveríssimo também na sexta-feira, desejando uma ótima sexta-feira abençoada aqui pra gente. A Célia Brito também na sintonia. A Rosana Magalhães. O Luiz Benítez de Alcântara. O Aparecido Tavares está no Paraná acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Aparecido? Deve estar um frio aí no Paraná, né? Região gelada. A Dina Souza também na audiência. O Cláudio Ziberio, ele diz, bom dia, Ana Cristina, pra você e pra todos do RCN. Um ótimo dia abençoado. Ana, está feliz, né? O seu São Paulo está na final. Eu também sou. Pois é. Ó, obrigada, Dona Vera. Trouxe um cafezinho pra mim. Ô, Dona Vera, obrigada, viu? O melhor cafezinho, viu, gente? Da Dona Vera e o da Dona Severina. Agora sim, agora anima. Meu primeiro café. Não, já tomei café hoje de cedo em casa. Já tomei, né? O primeiro café, não. Já tomei em casa o café de madrugada. Mas agora eu vou tomar aqui nos estúdios. Olha o cafezinho que a Dona Vera trouxe pra mim. Agora esquenta, né, Totó? Vai bem. Opa, esse cafezinho aqui, ó. Muito bom. O Cláudio Ziberio falando de São Paulo. Pois é, meu, São Paulo está na semifinal, né? A gente vai enfrentar o Flamengo, né? Que top. A Simone Nogueira também, ela diz, olha, eu não fui na festa do folclore e também não vou nenhum dia. Não gosta não, Simone. Ah, deixa eu ver quem mais. O Marcelo Capiramed, ele diz, olha, aqui na área rural de Aparecida não está chovendo. Lá em Aparecida do Taboado não choveu, né? A Lúcia Rosa também na audiência, o Domingos Andrade, o Olinto Ferreira, a Renata Almeida já está aqui comigo, o José André da Silva, o Rimaik também na audiência, o Elton Silva, a Antônia Catarina também na audiência, o Rodrigo Ferreira, obrigada pela sintonia, a Fátima Oliveira, a Regina Maria, a Viviane Santos, o Nélia Cardoso, o Mário Márcio Ferreira, Ferreira Medeiros, né? Deixa eu ver quem mais está aqui comigo, a Lúcia Rodrigues. Enfim, a todos vocês, gente, muito obrigada mesmo pela audiência, pela companhia, pelo carinho de vocês. Todos os dias, né? Acordam cedo para fazer companhia para a gente, para ficar bem informado e para interagir também. Isso é muito bom, pode continuar participando, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. O Facebook, você pode acompanhar nosso jornal pelo Facebook da Cultura, Facebook do JP News também, ao mesmo tempo você pode ir lá, interagir, deixa o seu recadinho e pode mandar o seu recado também pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163 e você pode participar, inclusive, das nossas promoções. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Pix Verde Amarelo, que hoje, gente, vai sortear R$ 500, dá tempo ainda para você participar. Mas nós estamos falando de frio, né, gente? Hoje a mínima, às 5 da manhã, chegou a 10 graus aqui em Três Lagoas, muito frio. E aí quando chega esse período de frio, muitas pessoas perguntam, né? E os moradores em situação de rua, como que funciona? Muitas pessoas ficam com dó, né, dessas pessoas em situação de rua. E hoje, gente, sexta-feira, dia 19 de agosto, é o dia do morador em situação de rua. Nós preparamos uma reportagem, inclusive, mostrando um pouquinho como que é o dia a dia dessas pessoas na cidade. Aqui em Três Lagoas, tem local para acolhimento dessas pessoas? Como que é feito o atendimento para essas pessoas em situação de rua? Denominado de Centro Pop e Acolhimento Pop, as unidades são responsáveis por oferecer atendimento para as pessoas em situação de rua em Três Lagoas. O Centro Pop atende as pessoas que não querem ou não precisam de um local para dormir. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. E o local oferece café da manhã, almoço e lanche, além de disponibilizar local para higiene pessoal, lavanderia e aos que necessitam, o auxílio com roupas, sapatos e cobertores. Há também a solicitação de documentos pessoais, inclusão no cadastro único, busca pela localização familiar e demais orientações aos usuários que necessitarem do serviço. Atualmente, o Centro Pop atende em média 25 pessoas por dia. Enquanto que o acolhimento pop, o serviço oferece atendimento 24 horas e o local está preparado para acolher a pessoa que precisa de uma moradia temporária. O acolhimento recebe café da manhã, almoço e janta, um kit de higiene com sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de banho e roupa também. Em média, essas pessoas ficam no local por tempo definido pela equipe técnica da unidade. Porém, o tempo depende da necessidade de cada indivíduo. Tanto o Centro Pop quanto o Centro de Acolhimento Pop possuem coordenadoras, assistentes sociais, psicólogos, artesãos, orientador social e nutricionista. Nós temos o Centro Pop, que é um centro de referência para a população em situação de rua e lá se encontra a equipe, entendeu? A assistência social, o psicólogo, lá eles podem fazer a higiene pessoal, a alimentação, pode primeiramente solicitar documentações para eles, né? Então, sim, desde agosto tem o serviço. Por isso, é importante para a população saber que eles não estão desassistidos, eles estão sendo muito bem assistidos. Um dos moradores atendidos no local diz que o atendimento é muito bom. Muito bem, porque aqui a gente é muito bem atendido, muito bem. Nossa, é um atendimento, um absurdo de beleza, eu não posso falar mal, porque é um absurdo de beleza. Outro morador atendido na unidade, um jovem de 25 anos, que não vamos identificar, disse que sempre vai ao local em busca de atendimento. Acontece que eu sou morador de rua, entendeu? Eu dependo desse auxílio, né? E o governo pode ajudar nós, né? E através desse auxílio, que é um auxílio melhor do que o dinheiro ainda, né? Que não tem um descanso, não tem um alimento, não falta nada para a gente. Você tem família? Não. Você é de onde? Eu sou natural de Alagoas, sou lagoano. Você veio parar de Três Lagos com a hora? Vem pagar, que eu separei da minha mãe nessa tuba, que eu estava morando em São Paulo, e estou aqui. Você sempre vem aqui no Centro Pop? Sempre vem aqui. O que você acha do atendimento do pessoal? Ah, melhor que tem. Ajuda vocês? Ajuda muito. Ajuda muito. Tem vontade de voltar para a família? Não tem, que eu não tenho família, todo mundo morreu. Complicado, né, gente? Mas vocês viram, né, que atendimento. Aqui tem o Centro Pop, o Acolhimento Pop, que oferece, né, vários atendimentos para essas pessoas em situação de rua. Eles recebem alimentação, almoço, tudo de primeira mesmo. Tem local para eles tomarem banho, tem um período, um local que alguns podem ficar também por um determinado período. Eles passam por médico. A gente acompanhou um pouquinho do trabalho que é feito ali, tem a médica que atende esses profissionais, psicólogo também. Então, trabalho muito bacana que o pessoal do Centro Pop faz aqui em Três Lagoas para essas pessoas em situação de rua. E hoje é o dia da pessoa em situação de rua. Agora são seis e quarenta e nove, seis horas e quarenta e nove minutos. Nós vamos falar agora sobre... O Rodrigo tá aí? Não. Não, daqui a pouco então. Nós vamos com informações do setor policial. A gente continua falando sobre saúde, gente, porque atenção, viu? Amanhã tem dia de vacinação, amanhã, sábado, os postos de saúde vão estar funcionando até mais tarde para vacinar as crianças. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre o dia de vacinação que acontece amanhã aqui em Três Lagoas. Após duas semanas de campanha, a vacinação contra a poliomielite na criançada tá ainda em ritmo lento. Menos de 15% da turminha que precisa receber a gotinha da polio recebeu. A chance de reverter o cenário é com o dia D de mobilização nacional, quando todo o país se empenha pra alavancar a vacinação. E neste ano, o dia D será amanhã, sabadão. A Mayara Guedes é enfermeira e atua no setor de vigilância e saúde da Prefeitura. É ela quem explica como vai funcionar. No sábado, todas as nossas unidades de saúde vão estar abertas a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas, atendendo o público de 0 a 14 anos com a vacina da polio, multivacinação e também com a nossa abordagem do Vacina Mais, que é um programa aí do Estado que estamos em adesão também. O dia D de vacinação contra a polio é neste sábado, dia 20 de agosto, mas a campanha segue até o mês de setembro. E as equipes de saúde de Três Lagoas têm a difícil missão de conseguir reverter o cenário de vacinação da cidade, já que menos da metade das crianças menores de 5 anos receberam a vacina da polio na campanha. Os esforços serão grandes. Das 7.473 crianças que têm de 1 a 4 anos, somente 1.099 foram vacinadas com a gotinha da campanha. Por idade, a cobertura está assim. 12% de todas as crianças de 1 ano de idade foram imunizadas. 14% de quem tem 2 anos e 16% de quem possui 3 anos também estão vacinadas. As crianças de 4 anos, somente 14% receberam a gotinha. Juntando todas elas, somente 14,7% do público infantil estão até agora protegidos. E o número só não é pior porque a vacina está indo para dentro das creches, onde a criançada está. E nessa abordagem a gente pegou mais de mil crianças, já estão vacinadas. E ainda temos esse público de 7 mil, então menos as mil, tem mais de 6 mil crianças ainda para tomarem a vacina da polio. A gente pede para que esses responsáveis estejam indo até nós, até as unidades. Mas a gente tem o serviço dos nossos agentes comunitários, que vão até essas casas, encontram essas crianças e nos identificam lá na sala de vacinação para que a gente possa fazer a buscativa delas e estar trazendo para a vacinação. E aí nesse caso, a vacina vai até a casa dessa criança ou há um trabalho de levar a criança até a unidade? É, a gente faz o trabalho de levar a criança até a unidade, porque tem toda a estrutura para a vacinação. Só em casos específicos a gente vai até onde elas estão, que é no caso das creches, né? E novas estratégias vêm sendo feitas. Panfletagem e carro de som para atrair também os pais para dentro do postinho. Que, aliás, os adultos também podem colocar a vacinação em dia. Temos aí outras vacinas, né? Que incluem o HPV, a vacina da meningite, influenza, tanto Covid que necessitam completar o calendário. Temos aí muitas crianças que não completaram o ciclo da Covid, que são duas doses. Temos a vacina da influenza disponível para todas as idades, né? Acima de seis meses. E a gente pede aí encarecidamente para a população buscar essas vacinas e atualizar. É, tá aí, gente. Amanhã, dia D, então, os postos de saúde vão estar abertos para atender não só as crianças, como as demais pessoas também, com outras vacinas. Atenção você que não completou o seu esquema vacinal, tá aí a oportunidade, gente. Ontem, inclusive, nós recebemos aqui uma reclamação, né? A Thelma tava até questionando sobre a questão da quarta dose da vacina contra a Covid. E, realmente, segundo a Prefeitura, por enquanto, a quarta dose da vacina contra a Covid só é oferecida para quem tem 35 anos. Acima dos 35 anos, né? Então, ainda não foi reduzida a faixa etária para as pessoas tomarem a quarta dose. Tem muita gente que já completou os quatro meses da terceira para a quarta dose. Mas, em tese, já teria direito de tomar a quarta dose da vacina, porque a quarta dose só é aplicada quando você completa quatro meses da terceira, em relação à terceira dose. O problema é que, se não tiver de 35 anos para cima, eles não aplicam a vacina. Engraçado que está sobrando vacina, né? A Prefeitura, inclusive, tem feito campanha, chamamento, porque não tem atingido a cobertura vacinal em relação a várias vacinas. A vacina contra a Covid, por exemplo, está baixa. Muita gente não tomou ainda a segunda dose, não tomou a terceira dose, muita gente não tomou a quarta dose. Então, por que não reduz a faixa etária? Você já tem um monte de gente aí que já faz quatro meses que tomou a terceira dose e quer tomar a terceira dose. Quer dizer, quer tomar a quarta dose. Então, por que não aplica para quem quer tomar a vacina e já pode tomar a vacina? Fica esperando essas pessoas que não comparecem nos postos de saúde. Para você ver, no estado de São Paulo está faltando vacina. Por exemplo, para as crianças. Aqui não, aqui está sobrando vacina porque os pais, os adultos não vão vacinar. Então, abre para quem quer vacinar. A gente oferece para quem quer vacinar e para quem tem direito já. Para quem já está com... faz quatro meses que tomou a terceira dose. Não pode ficar com esse estoque aí, sendo que tem gente querendo tomar a vacina. Complicado, né? 6h56 agora? 6h56 minutos? Falando ainda em saúde, gente, olha só que notícia legal. Mais uma vez, a equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Três Lagoas, participou aí de uma ocorrência que vai ficar marcada aí na vida deles, viu? É que a pequena Lindsdai nasceu em casa na tarde de ontem, viu, gente? Após o chamado do pai, Gabriel, a viatura se deslocou até o bairro Novo Oeste. Chegando lá, a equipe se deparou com a gestante, a Ketlin Vicente, de 32 anos, já em trabalho de parto. E percebeu que o procedimento precisaria ser realizado na própria residência. A equipe composta pelo médico, por enfermeiros e também o condutor da motorista e também acadêmico de medicina, prestaram toda a assistência necessária para que o parto ocorresse de forma tranquila. Na ocasião, o pai foi convidado a cortar o cordão umbilical que liga o recém-nascido à mãe, marcando ainda mais esse momento especial. A pequena Lindsdai nasceu com um choro forte, gente, coroada de saúde. A mãe, o pai e a recém-nascida foram encaminhadas para o Hospital Auxiliadora para dar continuidade nos cuidados aí pós o parto. Olha que bacana, parabéns à equipe do SAMU, que constantemente tem feito esses trabalhos de parto. Às vezes chega lá a mãe, a gestante já está em trabalho de parto, não dá tempo de levar para a unidade de saúde. E eles realizam todo o procedimento, pessoal preparado, profissionais competentes para isso. Parabéns ao pessoal e parabéns à BB, mais uma Três Lagoense que veio ao mundo. 6h58 agora, vamos com o Rodrigo Lucas, que está pulando de frio para ver se esquenta o frio. Está nas ruas da cidade e ele chega com informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, está tentando se esquentar, está frio, hein? Vamos de informações do setor policial agora, bom dia. Pois é, Ana, bom dia. Só assim para a gente esquentar, né? Espantar esse friozinho, esse ventinho gelado. Na verdade, não é nem o frio, né? É esse ventinho gelado que está assolando a cidade de Três Lagoas nessa manhã aí. Bom, mas vamos falar sobre as ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Olha, você sabe aquela história de que quem não deve não teme, né? Tem aquele ditado. Pois é, nesse fato aqui foi um pouquinho diferente. Uma mulher veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar no boletim de ocorrência por violência. É, violência doméstica. Mais uma ocorrência de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas. O que acontece? Ela estava na sua casa, ela, o esposo, o filho, ela mora com os pais, né? Os pais também estavam. E eles estavam dentro do quarto ali. O esposo estava dormindo. Olha só o que aconteceu. Ela foi lá, pegou o celular do esposo e começou a olhar. De repente, ela viu o esposo com a foto de uma mulher. Aí ela falou assim, opa, tem algo errado. Aí você já viu, né? Ela começou a acordar ele aos prantos ali. Olha, sai da minha cama, não sei o que. Uma confusão danada. E ele levantou sem saber o que fazer, né? Não, mas não tem nada a ver e tal. E ele tentou explicar, tentou explicar. E de repente, o que aconteceu? Acabaram brigando ali. Ele deu uma cabeçada nela. É, aí você já sabe, né? Cabeçada, violência doméstica. Veio parar aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ela veio aqui, registrou um boletim de ocorrência contra ele. Agora o caso segue aí, aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Complicada a situação, né? Muitas mulheres estão registrando esses boletins de ocorrência referente a essas violências domésticas que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, né? É complicado, né? O homem tem que entender, né? Que se não dá certo o relacionamento, né? Cada um para o seu lado. Nesse caso aí, foi o caso do homem estar olhando fotos de outra mulher no celular. E aí complicou um pouquinho a situação, né? Estava lá, de boa, achou que não ia ser pego, a mulher foi lá. Rapaz, eu falo pra você, né? O cara, ele sempre acha que a mulher não vai ver. Mas de um jeito ou de outro, a mulher descobre. E quando descobre, Ana, o negócio fica ruim, né? E nesse caso, ele acabou dando uma cabeçada nela. E aí veio todo mundo parar aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. E aí, o rolo foi muito grande, né? Complicada a situação. Mais uma violência doméstica registrada aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais uma informação do quê? Adivinha? Adivinha? Ó, só vou dar uma dica. O golpe tá aí, cai quem que é? Mais um golpe registrado aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Dessa vez, a vítima perdeu aí 700 reais. É, aquele negócio de, não, eu vou ganhar dinheiro fácil pela internet, né? Eu vou investir 5 reais, vou ganhar 200. Deu ruim. Já, já eu trago essa informação, Ana. Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Obrigada pela tua participação. Já, já o Rodrigo volta com mais informações do setor policial e violência doméstica, né? Como que tem casos. Todos os dias tem casos. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre o atendimento voltado aí pras mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Três Lagoas. 7 horas e 1 minuto. Antônio Luiz, hoje é sexta-feira. Além de todas as outras coisas boas que acontecem na sexta-feira, hoje tem dia da gente saber quem vai levar pra casa, quem vai faturar 500 reais. Isso mesmo, Ana. Hoje tem. Hoje tem 1.200 reais de presente pra você na promoção Pix Verde Amarelo. O sorteio acontece ao meio-dia dentro do TVC Agora. Ganha você que fez suas compras nas empresas participantes. Também o vendedor leva 200 reais e ganha você também que participa aqui da programação do Grupo RCN através do 999840163. Você recebe um link de volta, preenche ali o cadastro, nunca esquecendo logicamente a senha que é aqui do RCN Notícias Rio Piscinas. Você consegue também cupons virtuais fazendo suas compras nas empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance e Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e Três Lagoas Solar. Não deixe de participar, são 1.200 reais. É 500 reais para você que faz suas compras nas empresas participantes, mais 500 reais para você que participa aqui da programação. Eu tenho certeza que esse dinheiro vai fazer uma diferença, né, Ana? Ô, se vai, hein? Quintão, numa sexta-feira, hein? Dá mais que um churrasquinho. É, hein? Meio do mês, hein? Dia 19, 20, 40... Tem as contas, hein? É, povo sem dinheiro já ajuda, né? Bora participar, então, gente? Manda um oi, um bom dia aqui para o 999840163. Você vai receber um link, vai preencher esse link, é facinho, coloca o teu nome, coloque a senha Rio Piscinas, é a senha aqui do RCN Notícias, e você vai estar concorrendo a 500 reais. Hoje, meio-dia, tem o sorteio, viu, gente? Boa sorte para todos que já foram selecionados aí durante a semana para ir para esse sorteio final, que acontece hoje, ao meio-dia, no TVC, agora com transmissão ao vivo pela Band FM. 7 e 4, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do vaneirão. Sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão. Sou Três Lagoas e seu canto, sou o talento do artesão. Sou a festa do folclore. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca, de 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. RCN Notícias Agora, sete horas e seis minutos e eu quero falar agora para você sobre problemas de saúde. Vá até o Hospital Auxiliadora. Isso mesmo. Sabe por quê? O pronto-atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Lá são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas. E é todos os dias. O Centro de Especialidades Médicas tem médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com um suporte completo desse hospital, que existe há mais de 103 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? Sete, sete agora, sete horas e sete minutos. A gente volta com o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente do setor policial. A gente vai falando agora de estelionato, Rodrigo Lucas, mais um caso de estelionato registrado aqui em Três Lagoas. Afinal de contas, não tem uma semana que a gente não passa aqui sem falar de um caso de estelionato, né? Pois é, Ana. Todos os dias, frequentemente, a gente vem trazendo essas informações sobre estelionatos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E o que deixa a polícia um pouco espantado é o crescimento dessas ocorrências pela internet. A pessoa procura o estelionatário para cair nesses golpes, que foi o que aconteceu nesse caso que eu vou trazer agora para você. Uma mulher veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas para registrar um boletim por estelionato. Ela fala que ela estava navegando através de um aplicativo, o Instagram, e aí ela encontrou um perfil que falava sobre finanças, né? Você ganhar dinheiro na internet, investimentos e tudo mais. Ela procurou essa pessoa, então, e aí a pessoa falou para ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer depósito de R$ 700, e em 5, 10 minutos você vai ganhar R$ 4.000. Olha que absurdo, mano. Olha que absurdo. Vai vendo. Ela fez dois depósitos. Fez um depósito de R$ 700 e outro de R$ 200. Na verdade, não foi depósito. Na verdade, foi PIX, né? Ela fez dois PIX aí, que é mais fácil, né? Por isso que os estelionatários utilizam o PIX, que o dinheiro cai mais rápido na conta. Então, ela fez dois depósitos. R$ 700, um de R$ 500, um de R$ 200, totalizando aí R$ 700. Esperou R$ 5, esperou R$ 10, esperou R$ 15, esperou R$ 20, esperou uma hora, uma hora e meia, e nada desse dinheiro cair. Aí ela decidiu, então, procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, para registrar um boletim de ocorrência, né? A gente cansa de falar aqui, né, Ana, sobre essas ocorrências que estão acontecendo. Ninguém vai dar dinheiro para ninguém, gente. Impossível isso, você depositar a quantia de R$ 500, R$ 700, e ganhar R$ 4 mil, é complicada a situação, né? E não é por avisar, porque nós, a imprensa, está avisando, está debatendo esse tema frequentemente, e frequentemente as pessoas ainda estão caindo nesses golpes aqui em 3 de agosto. Muito cuidado a você que acessa as redes sociais, muito cuidado a você que faz, realiza compras e vendas pela internet também, né? Porque está escancarado aí. É aquilo que a gente sempre fala, né? O golpe está aí, cai quem quer. E muita gente, né, tem gostado de cair em golpes e tem procurado para cair em golpes. Complicada a situação. Não sei se pela ingenuidade, ou não sei, Ana, se pela ganância, né? Porque o ser humano, a gente sabe que é meio ganancioso, né? Sempre quer mais e mais e mais. Olha, eu vou depositar R$ 10 aqui, vou fazer o pique de R$ 10, vou ganhar R$ 300. Complicada a situação, né, gente? Vamos ficar ligados, porque tem muito golpe acontecendo, e se você não ficar ligado aí, você pode ser a próxima vítima. E a gente não quer falar aqui que você foi vítima de estelionatários aqui na nossa região. Então, todo cuidado é pouco. Ana, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo Lucas. Ô, Rodrigo, eu vou aproveitar e pedir para você dar uma passadinha lá, onde está acontecendo a Festa do Folclore, para a gente mostrar como que está lá pelo local, aproveitar, né, para a gente ver, já que não vai ter chuva para hoje, muita gente querendo saber como que está lá. Hoje tem Rio Negro e Solimões, então vamos mostrar como que está a estrutura lá, para o pessoal que está querendo ir para a Festa do Folclore. Rodrigo vai, claro, né, Rodrigo Lucas? Está animado já. Está animado já, né? Hoje você vai dançar um bailão na Sola da Bota, hoje? É na Sola da Bota? É na Sola da Bota, é na palma da mão, é na Sola da Bota. Está certo, Rodrigo Lucas, até daqui a pouquinho. O Marcelo Tavoni, inclusive, mandou foto para a gente, trabalhando lá na Festa do Folclore, né? O Marcelo, inclusive, está com o pessoal lá na barraca, trabalhando na Festa do Folclore. Obrigada, Marcelo Tavoni, na audiência, na sintonia. Olha aí, pessoal, eles estão com a barraca de Mini Salgado, Cidade Legal. Pessoal aí, para as entidades, né, gente? São as entidades filantrópicas de Três Lagoas que estão trabalhando aí na Festa do Folclore. Obrigada, Marcelo, bom dia para você. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais, então, da Festa do Folclore. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. A gente fala agora, pessoal, a respeito da Casa da Mulher Três Lagoense. Agora, em A Pouco, nós falamos a respeito de mais um caso de violência doméstica. Infelizmente, todos os dias também tem ocorrências de violência doméstica, marido brigando com a mulher, homens batendo nas mulheres. E aqui em Três Lagoas tem essa casa, que oferece atendimento para essas mulheres que são vítimas de violência. O repórter Israel Espínola, ele preparou uma reportagem para a gente, ele esteve por lá e conta para a gente como que funciona esta casa. Eu sofria violência de apanhar mesmo, de jogar na cama, de te bater, de dar soco, de dar tapa, de puxar cabelo. Então, eu vivia sempre com o corpo roxo, só que na época eu tinha muita vergonha, então eu não falava para ninguém. Isso para mim era vergonhoso, ninguém sabia do que eu vivia. Eu saía para trabalhar, às vezes voltava do serviço. Naquela época, muitas vezes eu gostava de ir no salão de cabeleireiro, lavar o cabelo, cuidar do cabelo. Muitas vezes eu cheguei em casa e ele me pegou pelo cabelo e enfiou debaixo da água para desmanchar tudo aquilo que eu tinha feito. Só que era assim, ele me batia hoje, me agredia, e daqui 20 minutos, ah, eu te amo, desculpa, perdão, entendeu? E foi nessa ida, 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 foram nove anos até que eu consegui ter uma atitude de sair desse relacionamento. Leva um baque aqui, cai, levanta, leva outro, cai, levanta. Chegou uma hora que eu caí e ainda não consegui me levantar. Então, foram essas as situações que eu vivi. Este trauma em que a Viviane compartilhou foi vivido durante o primeiro casamento, que durou nove anos. Este relato é uma triste realidade de centenas ou milhares de mulheres que são vítimas de violência doméstica. As agressões sofridas na época trouxeram consequências na vida adulta, onde a mulher ficou com o psicológico completamente abalado. No ano passado, a perda de um ente querido acentuou na mulher a depressão, o pânico que levaram ela a tomar medicamento controlado e ficar afastada do emprego. Comecei a tomar medicação, né? E toda vez no meu retorno, eu voltava no retorno e aí o médico falava, como você está? E eu falava, doutor, eu não melhorei, estou da mesma maneira. O que eles faziam? Aumentava a minha dose de medicação. Eu saí de um fluxetina, hoje eu tomo quatro fluxetinas e uma clonazepam. Só que só depois que eu entrei aqui no trabalho da Casa da Mulher, que eu faço com a psicanalista Idésia, que eu fui entender que o que eu vivo hoje são traumas do passado. Traumas que essas mulheres precisam vencer, mas que nem sempre conseguem superar sozinhas. Em Três Lagoas, existe o Instituto Ação Social Amor e Atitude. Aqui, essas mulheres recebem apoio, conforto e o principal, uma orientação para seguir a vida sem medo. A idealizadora do Instituto é a pastora Marisa. Ela conta como nasceu o projeto. A partir do momento que eu fui procurada por uma mulher, eu fui procurada como pastora. Essa mulher, ela foi vítima de violência doméstica, aonde teve um caso mais grave no caso dela. Ela, para se defender, aconteceu uma tragédia muito maior, que eu não quero estar expondo aqui agora. E a partir daí, aquilo foi me tocando, e surgiu o desejo. Mas qual que é o desejo do Instituto IASA, Casa da Mulher? É pegar essa mulher que hoje, ela sofre violência, e muitas das vezes, ela volta para o companheiro, porque ela não tem uma renda. Ela não tem como se autossustentar e sustentar seus filhos. Qual é o nosso intuito? Pegar essa mulher, tratar ela emocionalmente, psicologicamente, se for preciso, juridicamente, depois dela tratada, empoderada, conforme a aptidão dela, levar ela para um curso. O Instituto Ação Social, Amor e Atitude conquistou um prédio em abril deste ano, mas, no entanto, precisa de manutenção. As fortes chuvas que caíram aqui em Três Lagoas molhou tudo. Aqui no projeto, 28 mulheres são assistidas, 12 delas estão inseridas em cursos de costura e artesanato. O projeto ainda está no início e essas mulheres estão aprendendo a fazer com a ajuda de voluntários, tapetes e artesanatos. O prédio precisa de alguns reparos, principalmente no telhado. Depois das últimas chuvas, veja como ficou o ateliê de confecção. Foi preciso colocar guarda-chuva para proteger as máquinas de costura. Somos pequenos, muito pequenos mesmo, né? Mas temos já uns parceiros que confiam no nosso trabalho, naquilo que a gente já tem feito, né? Para a comunidade aqui de Três Lagoas. E eu creio que num futuro bem próximo a gente vai poder fazer muito mais. É pouco porque nós temos o telhado todo para ser trocado. Você viu, está chovendo. Temos várias máquinas. Temos que estar cuidando, colocando guarda-chuva, mudando de lugar. Para que não venha estragar aquilo que a gente já ganhou, aquilo que a gente já conquistou, né? Então, nós precisamos de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. A Casa da Mulher Três Lagoense fica na rua João Silva, no bairro Lapa. Vale lembrar que a mulher precisa ter coragem para denunciar e saber que não está sozinha. E se precisar de ânimo ou coragem para denunciar, a Viviane tem um recado para você. A atitude, né? É muito difícil a gente que está de fora ou qualquer outra pessoa falar assim, ah, você tem que ter uma atitude, mas por que você passa por isso? A gente que vive dentro, é muito difícil a situação, mas a gente tem que ter a coragem de denunciar, de se afastar, de procurar um outro caminho, procurar uma outra coisa para a vida, porque, infelizmente, não existe a mudança, né? Sempre tem aquela história assim, ah, aconteceu hoje, desculpa, eu estava nervosa, eu estava alterado, mas não vai acontecer mais. E no outro dia acontece a mesma coisa. Então, no meu caso, eu posso dizer, eu tentei por nove anos e não consegui a mudança. A hora está aí, então, né, gente? Que bacana esse trabalho nessa Casa de Apoio à Mulher Três Lagoense, as mulheres, né? Na verdade, a Casa da Mulher Três Lagoense que presta apoio para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. É bastante importante esse trabalho. Agora são sete e dezenove, sete horas e dezenove minutos. Antônio Luiz, agora a gente vai falando da Vidrobox, Antônio Luiz. Um recado importante também aí. Agora o recadinho vem da Vidrobox. Isso mesmo, Ana. A Vidrobox que traz para você aí, são 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, levando beleza, estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes e exclusivos aí para o seu melhor conforto e também, logicamente, para a sua segurança. Olha, na Vidrobox você encontra guarda-corpo inox ou vidro, esquadrias de alumínio, tem muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na João Carrato 1040. O telefone é o 3521-4052. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ana. 720 agora. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, que estão interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, mandando o seu recadinho. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Patrícia Miranda, né Patrícia? Sempre na sintonia. Muito obrigada. A Regina Benedita também na audiência. A Selma Carneira, ela diz bom dia, desejo a todos um abençoado final de semana. Amém, viu Selma? Obrigada pela audiência. A Cleo Mariano também aqui comigo, desejando uma ótima sexta-feira. O Osmar também na audiência. Muito obrigada. A Renata Almeida também. Bom dia, viu Renata? Muito obrigada pelo carinho. E isso, pessoal, mandando um recadinho pelo Facebook do JP News. Pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também está recebendo aqui muitos recadinhos. Pessoal querendo participar da promoção Piques Verde Amarelo. É facinho, viu gente? É só você mandar um oi, um bom dia aqui para o 999840163. Você vai receber um link, você vai preencher esse link. Coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. E você já vai estar concorrendo a R$ 500,00 hoje, ao meio-dia, tem sorteio no TVC agora, tá? O Jurandir também na audiência. Muito obrigada, né? Ele... Bom dia, Ana Cristina. Três Lagos está frio, mas melhor, né? É melhor assim do que quente, né, Jurandir? Obrigada pela audiência. O João também está na audiência. Aniversário dele hoje, né? O João... É João como que é? João Vitor, né? João Vitor. Obrigada pela audiência. Parabéns, João. Felicidade, saúde, tá bom? Muito obrigada pela audiência. O João Vitor, ele está trabalhando lá na UFMS, né? Na Unidade 2. A Valéria também na audiência. Tá frio, né, Valéria? Já mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC. Deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho pra gente. A Idenilde, é isso? Ela diz, oi, Ana, minha linda, bom dia, né? A Idenilde, eu preciso muito ter esta sorte, pelo nome do Senhor, né? Até porque eu preciso limpar a minha fossa e muitas contas pra pagar. É, ô, minha querida, manda aqui pra gente um oi, um bom dia no WhatsApp da Cultura. Participa, preenche aí o cadastro. Quem sabe, né? Você pode ser a contemplada com 500 reais. É um sistema, né? O pessoal preenche aí esse formulário e aí o próprio sistema que faz o sorteio. Não é a gente que escolhe, viu, minha querida? Mas, quem sabe, você pode ganhar 500 reais pra pagar as suas contas, tá bom? A Celina Alves também, querendo concorrer e participar aí da promoção. A Vilma Nery já mandou recadinho, já já vou ouvir seu recado, tá, Vilma? Obrigada pela audiência. Andréia Antonella também na sintonia. Ela diz, oi, Ana, bom dia. Estou assistindo aqui na TVC com esse friozinho. Obrigada, meu bem, pela audiência, pelo teu carinho, tá bom? O João Piauí do bairro Vila Nova também na audiência. Muito obrigada a todos vocês pela participação, tá bom? Agora são 7h23 agora, 7 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar sobre empreendedores, viu, gente? Nós vamos falar sobre mico e pequeno empreendedor aqui em Três Lagoas, principalmente para o pessoal que está na melhor idade, gente. Tem muita gente empreendendo mesmo na melhor idade. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem sobre esse assunto. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela, o canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algas. Postos BR. Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. RZN Notícias. 7h26 agora, 7h26. Gente, aqui em Três Lagoas, quase 700 meios, microempreendedores individuais têm acima dos 60 anos, viu? Tem mais de 60 anos. Quem acha que esse pessoal já está descansando, pensando em aposentadoria? Pelo contrário, viu gente? Tem muita gente nesta faixa etária trabalhando. A Tati Simon, inclusive, preparou uma reportagem para a gente, contando, inclusive, a história aqui de uma salgadeira, que é uma microempreendedora individual aqui de Três Lagoas, e ela tem 73 anos. No painel, mais encomendas que vão chegando. Na casa da dona Margarida Rufino da Silva, ou melhor, na casa da Budida. É assim. Clientes atrás da coxinha mais famosa de Três Lagoas e da esfirra mais saborosa. Assim tem sido há 38 anos, quando a Budida era recém-casada e precisava manter as contas em dia e criar os filhos. E pensa que ela está cansada? É prazeroso, porque a gente, sem o trabalho, a gente não é ninguém, né? Então, eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, sabe? Servir as pessoas com alegria, com satisfação, com carinho, porque a gente tem que ser, assim, carinhosa com as pessoas, como as pessoas são com a gente. E a senhora já trabalhou por quantas horas seguidas? Ah, 24 horas. Assim, eu levantava de manhã, trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, e ia dormir só no outro dia. Caramba! E hoje é essa mesma loucura? Não, hoje está mais calmo, mais calmo, assim, porque a gente encerrou, agora a gente não está trabalhando mais no sábado pra descansar, mas eu não consigo descansar, né? Porque o que tem, eu vou fazendo. Às vezes eu compro material pra me fazer, recheio pra me fazer e vou fazer. Fica parada da cupinha. Ah, da cupinha. Pior. Depois de um tempo, a Budida se formalizou e engrossou as estatísticas de idosos que empreendem. Em Três Lagoas, são 608 microempreendedores que têm mais de 60 anos de idade. De acordo com o levantamento do IBGE, 7% do total de empreendedores de todo o Brasil possuem mais de 65 anos de idade e, por isso, são os conhecidos empreendedores da terceira idade. A Budida faz parte dessa estatística. E ela que começou o negócio dos salgados por uma necessidade há quase 40 anos, hoje, que já poderia descansar, não vai não. Então, parar não é uma opção. A Budida trabalha desde menina. E hoje, aos 73 anos, poderia estar descansando de pernas pro ar, como muitos imaginam que seria nesta fase da vida. Mas não. Já não é hora de descansar? Eu acho que ainda não. Porque se eu parar, eu acho que aí o tempo fecha, né? Então, quer dizer que eu continuo trabalhando com o maior prazer, com o prazer de servir meus clientes, porque a mente desocupada é muito triste. Aí, fica só pensando em doença, nessas coisas. E aí que adoece. Porque tem pessoas que não saem do médico. Hoje eu tô no médico, ah, eu tô com isso, vai no médico. Eu, pra mim, no médico é difícil. Glória a Deus. O meu médico é a cozinha. É a arueira. É a arueira. É a arueira fechada mesmo. A Olivia é filha da Budi e o braço direito dela nos negócios. Desde pequenininha, acho que com seis anos, sete anos, a minha mãe sempre me levou pras casas, assim, dos clientes dela, né? Quando ela fazia salgado. E eu cresci vendo ela fazer os salgados, o amor que ela tinha com o salgado. Pra mim, assim, é muito prazeroso. Lógico que, às vezes, as memórias que eu tenho dela são as memórias junto à pia, junto à mesa, fazendo os salgados, né? São as memórias da minha infância. A minha carreira hoje se tornou como empresária no ramo do salgado. Eu quero proporcionar pra Budi uma vida idosa mais tranquila. Por mais que ela, hoje, ela não tenha aposentadoria, né? Mas a gente tá lutando pra que isso aconteça. Mas é que, mais na frente, ela olha pro salgado e ela fala assim, nossa, olha, eu estou... Isso, meu patrimônio, meu nome. A analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis, avalia que um dos maiores diferenciais dos empreendedores na terceira idade é justamente a questão da idade que tá associada à maturidade. Eu falo que é uma categoria que ela já tá mais amadurecida, ela tem menos medo de correr riscos. E eles aproveitam oportunidades também, tanto pra aumentar a geração de renda, quanto pra ter uma vida mais ativa. O cenário nosso é favorável, como eu sempre digo, aqui a nossa região tá bem aquecida pra abertura de negócios. E o idoso, ele procura, ele aproveita essas oportunidades pra poder abrir o seu próprio negócio. Além disso, a experiência e a maturidade profissional são favoráveis a esses empreendedores e contribuem pro sucesso de qualquer empresa. Em geral, pessoas que começam a empreender depois dos 60 desenvolvem atividades principalmente nos setores da alimentação, do comércio varejista e no setor imobiliário. Tá aí a Budida, famosa Budida, os salgados da Budida. Um abraço pra Budida, né? O pessoal a parabenizando, inclusive a Budida, a Regina Ramos, né? Ela diz, olha, parabéns pelo seu trabalho, dona Budida, amo, né? Budida é bastante conhecida aqui na cidade, salgadeira antiga. Agora, 7h33 e já que nós estamos falando em comida, vamos lá pra onde está acontecendo a festa do folclore? Vamos com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente. Rodrigo Lucas, você está bem aí, próximo da praça de alimentação, artesanato, tem muita comida boa também na festa do folclore, né? Bom dia! Pois é, Ana, confesso que eu estava escutando aqui no retorno à matéria e confesso que já me deu água na boca, né? Eu estou aqui na praça de alimentação, aqui na NUB, onde está acontecendo a 32ª festa do folclore aqui de Três Lagos. E eu me recordo que no início do programa o pessoal estava perguntando referente aos preços aqui da praça de alimentação, né? Ana, os preços aqui variam de 4 e vai até 35, 40 reais, dependendo do que você quer. Se você quer uma porção mais completa aí, com tudo, né? Aí o preço é um pouquinho mais elevado. Água no valor aí de 4 reais. Vou pedir pra que o Eds filme aqui pra gente, ó. Nós estamos aqui onde as entidades montaram aqui as suas barracas. Nós temos aqui, ó, o Grupo Escoteiros, a APM Escola de Omap, a Loja Maçônica São João, a APM Maria Eulália Vieira, enfim. As entidades que montaram aqui as suas barracas e lembrando, né, que você comprando aqui na praça de alimentação da 32ª festa do folclore, você vai estar ajudando essas entidades também, né? Então tem aí água a 4 reais, vai de 4 e valer aí. O pastelão, viu, Ana, que o pessoal perguntou bastante aqui nesta... nesta barraquinha aqui, ó, custando aí 15, tá? O pastelão de queijo aí, 15, tá vendo? Então são preços acessíveis pras pessoas possam vir aqui até a festa e possam comer também. Afinal, né, cada barraquinha dessa daqui é um kitut diferente, né? Cada barraquinha dessa você encontra aqui. Tem hambúrguer, tem pastel, né, tem muita coisa gostosa, todas feitas aqui em Três Lagoas e revertidas pras entidades aqui de Três Lagoas. E hoje nós estávamos falando, Ana, sobre essa questão do evento, né? O evento em si, ontem foi sucesso, ontem nós tivemos a Unisater e hoje nós teremos aqui, abrilhantando a noite, no palco principal teremos aí Rio Negro e Solimões. É a galera que gosta de um sertanejinho, né? A galera que quer esquentar, arrastar o pé. Tem Rio Negro e Solimões hoje, batendo a bota, batendo o pé aí. Então você é o nosso convidado. É a 32ª Festa do Folclore, como diz aí o guerreiro, né? A maior festa de Três Lagoas aqui, da cultura de Três Lagoas, pra todo o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Eu, claro, que hoje vou vir porque eu sou fã de Rio Negro e Solimões, né? Meu pai também é muito fã de Rio Negro e Solimões, então hoje eu vou estar por aqui, batendo a sola da bota, batendo a palma da mão e esquentando nesse friozinho. E lembrando que hoje não tem previsão de chuva, então hoje vai estar mais gostoso ainda a festa, né? Então você é o nosso convidado. Ana, volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo Luca. Sertanejinho não é o Rio Negro e Solimões, é sertanejão, sertanejo raiz, né? Hoje certeza que o prefeito vai dançar na sola da bota lá, né? É a música do prefeito na sola da bota, né? Então tá aí, gente. Hoje tem Rio Negro e Solimões na segunda noite, no segundo dia de Festa do Folclore aqui de Três Lagoas e muitas outras atrações antes da apresentação do Rio Negro e Solimões, tem a participação das escolas, dos grupos aqui de Três Lagoas, muito bacana e sem previsão de chuva para Três Lagoas, viu, gente? 7h37, muito obrigado ao Ronaldo Célio Siqueira também na audiência, mandando recadinho para a gente. A Ricarda Maria no Jardim Alvorada, ela diz que ama frio, mas está com a rinite atacada, né, minha querida? Obrigada. A Silvia do Novo Oeste também na audiência, muito obrigada pela sintonia. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? O Carlos Leandro também. O Alexandre Moreto na audiência, né, Alexandre? Obrigada pela audiência, está friozinho acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada a todos vocês. 7h37, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do vareirão, Sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão, Sou Três Lagoas e seu canto, sou o talento do artesão, Sou a festa do folclore, sorria! Alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. RCN Notícias Sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta. Gente, nós vamos conversar agora com a diretora pedagógica da PAI, Lígia Souza Rosa, porque na próxima semana, várias ações vão acontecer em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência, sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Lígia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade de estar falando sobre a nossa semana. Vamos falar um pouquinho, como será essa semana e o porquê dessa semana, Lígia? Essa semana, todo ano, ela é realizada de acordo com a federação e os estudos feitos. Ficou essa semana, né, pra gente, desde 75, que é realizada essa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E onde a gente busca parceiros na cidade pra desenvolver essa semana com as crianças, né? Então, a gente começa a buscar a nossa PAI de Três Lagoas. Na segunda-feira, nós conseguimos parceiros pra fazer o Dia da Beleza com as crianças. Então, tem corte de cabelo, escova, manicure, maquiagem, porque a gente faz isso de manhã e quando for à noite, tem a noite da boate. Pra alunos que, de 16 anos acima, né, e a gente convida as APAIs vizinhas também pra estar junto. Esse ano, nós vamos no Miller levar eles com o Grupo Caraca, que vai estar também tudo parceria, né, com a APAI. Na terça-feira, nós vamos levá-los na Vila dos Operadores pra um piquenique. Na quarta-feira, nós temos a Casa da Amizade, que é junto com o Rótari, né? E uma gincana na Lagoa. Na quarta, nós temos a noite, a noite da pizza, Rodilhas de Pizza, na oficina da pizza também, parceria, né? Na quinta-feira, nós vamos fazer a atividade, não tô me recordando agora, na quinta-feira que nós vamos fazer. Mas na sexta-feira, nós vamos levá-los no balneário, tá? Então, essa sim é a semana, a parceria com todos aqui que a gente vai buscando antes pra organizar essa semana deles, que fica todo mundo esperando. Uma semana de muitas atividades, com certeza eles ficam doidos esperando essa semana, até porque é um momento de lazer, de descontração. E isso é importante também pra ressocialização deles, né, Lígia? Sim, eles, assim, mesmo assim, não entendem muito, mas a semana decepcional, quando vai chegando depois das férias de julho, eles sabem que logo já tem. Então, eles já começam a perguntar e querendo saber como que vai ser a programação, né? Então, assim, é muito importante, até os pais também participam juntos, sabe? Nessa busca com as empresas, pra estar ajudando a APAI. Que legal, que interessante. E quantos vão participar? Todos participam, todos os alunos da APAI ou não? Não, tem dias que tem, assim, eventos que não tem como a gente levar. Que nem, assim, autistas severos, algum tipo de deficiência, a gente não consegue levar. Mas a gente faz uma atividade de acordo com a realidade deles, né? Esses severos mesmo, a gente não consegue levar que nem... É onde tem muito movimento, muita gente, porque senão eles ficam muito agitados. Mas a gente faz separado daí. E vocês se encontram ajuda, apoio? A sociedade é parceira pra realização desta semana, dessas ações? Sim, nós estamos, assim, com bastante ajuda mesmo, bem parceiros. Esse ano nós temos mais ainda, ficamos, assim, bem felizes mesmo. Esse dia da beleza que nós fazemos, geralmente a gente tinha ali dois, três cabeleireiros, uma manicure. Esse ano nós temos mais, né? A questão também da noite na boate. Foi muito rápido a questão do Miller liberar, a questão de parcerias e tudo, entendeu? Muito bom, a gente fica muito agradecido a todos os parceiros do município. Isso é muito bom mesmo. A sociedade tem que abraçar essas causas, viu, gente? A gente sempre fala da importância do trabalho da PAI, que dispensa comentários, né? É uma entidade que atende ali as crianças, que precisam tanto do apoio da sociedade. Então é muito bom ver que a sociedade é solidária a isso. Sempre que precisa, eles estão ali pra ajudar, né, Lígia? Sim, é assim, a gente tá buscando as parcerias e, assim, graças a Deus, agora a gente tá conseguindo aumentar esse número de parceiros. E é muito importante pra nossa instituição porque aí a gente consegue melhorar o nosso trabalho com as crianças. Hoje quantos alunos tem a PAI, Lígia? Tem, entre os que vêm, os inseridos no mercado de trabalho, alunos que é de manutenção, que só tem atendimento psicológico, assistente social, nós temos 335 alunos. São muitos alunos, né? Muitos alunos. E por isso a gente tem ali no centro, essa na generosiqueira, e temos no núcleo rural, perto do Instituto IEF, também um outro espaço. Da mesma forma, os atendimentos, né, educacional, com a equipe multiprofissional também, né, psicóloga, assistente social, fono, né, fisioterapia. Então a gente tem essas parcerias. Até nessa parte da equipe, nós temos parceiros que nem estagiários da AMS, que nos ajudam na fisioterapia, é muito importante, porque daí a gente consegue fazer um trabalho melhor ainda com as crianças, né, então sempre assim, a gente tá aberto a parcerias, né, e sempre buscando, e graças a Deus a gente tá tendo um resultado satisfatório. Que bom, Lígia. Qual que é a idade desses alunos que frequentam a PAI? Então, esses alunos, eles começam desde a estimulação, que agora nós temos alunos de dois meses de idade, e temos aluno ali de quase 60 anos que está com a gente, né, então a gente tem todas essas etapas. A gente é autorizado a atender alunos de zero até os 60 anos, mas a gente pode atender do, da educação infantil, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Somente que a gente é autorizado. Do sexto ano em diante, a gente não pode atender, não somos autorizados ainda. Tá, então assim, nós temos a escolarização, nós temos aluno primeiro e segundo ano, e o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter terceiro, né, então assim, tem evolução. Eles têm muita evolução também. Eles aprendem de forma diferente, mas eles aprendem. E como que está a inserção no mercado de trabalho? As empresas têm contratado, vocês têm conseguido inserir esses alunos da PAI no mercado de trabalho? Sim, a gente consegue. A gente tem 29 alunos inseridos no trabalho, e já temos aí empresa procurando. Mas a gente faz um trabalho de qualificação para o trabalho, né, com os alunos para depois inserir. E depois de inseridos, a gente tem esse acompanhamento com o psicólogo, com o assistente social, junto com a família, que é muito importante, né? E depois nós vamos aí, assim, no início é mais frequente essa assistência, e depois a gente vai diminuindo um pouco na questão de deixar ele com a responsabilidade dele, porque ele é capaz de fazer, né, junto com a empresa também. Lígia, na sua avaliação, na sua opinião, se não fosse a PAI, esses alunos estariam em outro estágio hoje? Sim, porque eu vejo que o trabalho da PAI, não, assim, na educação especial, nós conseguimos fazer melhor com esses alunos que têm essas deficiências, porque é um número reduzido, né, o professor consegue atender melhor. Quando eles são inseridos na rede regular, o professor, ele tem muito aluno na sala, mesmo que esse aluno tenha assistente em sala de aula, mas ele não consegue fazer esse trabalho. Então, por isso que a gente, assim, esses alunos que têm essa faixa etária, que têm, né, a questão desse estudo até do primeiro ano, segundo ano, hoje, mas nós somos autorizados até o quinto ano, né, trazer para a gente fazer uma avaliação. Claro que hoje a gente, assim, o nosso espaço está bem apertado devido ao número, o aumento do número, né, desses alunos. Então, a gente está com um pouco de dificuldade nessa questão, mas a gente tenta buscar e atender todos da mesma forma. Pois é, gente, é por isso que a gente sempre fala aqui da importância da conclusão do prédio da PAI, ali no Jardim Morumbi, daquela escola que está em construção há tanto tempo, e a gente sabe que ainda demanda de um valor muito alto para concluir aquele prédio. Seria interessante o poder público, a sociedade, essas grandes empresas, se enganjarem aí nessa campanha, num projeto para a conclusão desse prédio. Mais de 300 alunos a PAI atende, gente, e com várias deficiências, com várias, né, dificuldades ali, mesmo assim, a direção da PAI está ali, se esforça, toda a equipe. E dispensa a gente falar da importância desse trabalho da PAI, como a própria Lígia já falou, de inserir esses meninos no mercado de trabalho. Então, é importante o apoio da sociedade, precisa. Aí a gente chama a atenção das nossas autoridades, do poder público, prefeitura, senadores, deputados. Esse é um ano de eleição. Seria interessante se um candidato abraçasse essa causa, né, pegasse esse projeto para a conclusão da PAI, como sua bandeira de campanha, gente. Precisa, Três Lagos, precisa de ter um espaço maior para atendimento da PAI. Lígia, e quando há esses meninos que frequentam a PAI, tem alguns que chegam a ir para a escola normal ou não? Sim, principalmente esses menores. Quando vão, que nem agora, esses bebezinhos, outros têm dois, três anos, eles fazem esse trabalho de estimulação e depois eles são inseridos, sim, na rede regular. E conseguem acompanhar. Nós temos alunos que foram nossos e hoje estão no oitavo ano no município e estão tranquilos. Entendeu? E não é assim que, ah, porque ele está ali, porque ele tem que passar de ano, porque ele tem laudo. Não, é porque ele tem capacidade de desenvolver e acompanhar o ensino lá fora. Mas isso foi feito um atendimento na PAI quando era criança, né? E assim, eu deixo em destaque que nós somos a única escola de educação especial dentro do município, né? Então, assim, a gente precisa do espaço. Porque eu falo assim, a gente precisa do espaço que depois o profissional a gente busca. A gente busca, porque a demanda de aluno nós temos. Dentro do município nós temos. Mas assim, o nosso espaço já está bem apertado mesmo para atender. Eu até me recordo, numa época, foi até cogitada a possibilidade de acabar com as APAIs, né? Com as escolas das APAIs. E a gente sabe da importância, porque não é fácil para todas as crianças, todos os alunos frequentarem uma escola regular, né, Lígia? Sim. A gente precisa fazer esse trabalho primeiro. Porque quando é feito, depois eles acompanham muito bem lá fora. E depois inserido, e eles conseguirem conquistar o espaço deles dentro da sociedade, né? Isso é muito importante para eles. E a gente tenta buscar de todas as formas. Aquele que vem um pouco mais tarde para nós, nós fazemos esse trabalho de qualificação, escolarização, né? De qualificação para o trabalho. Escolarização também, né? A questão da parte social também, junto com a família. Então, tudo isso. A gente tem as equipes para trabalhar. O professor vai trabalhar, que nem sala de aula de escola regular. O professor não vai conseguir adaptar o material para aquele aluno. Porque ele tem 30 alunos em sala. Nosso não. O nosso, nós podemos ter ali em sala, no máximo, de 8 a 10 alunos, no máximo. Dependendo da deficiência, é um professor por aluno. Entendeu o trabalho que é feito? Então, assim, é muito importante. Não é que, assim, a gente é melhor, não. Porque nós somos escola especial, sim. Preparados, né, Lígia? Para atender essas crianças. Mas a gente precisa da ajuda na questão do espaço físico, que o nosso está ficando já bem apertado. Fica a dica, Poder Público. Fica a dica para as grandes empresas, né, gente? Lígia, a gente quer agradecer pela tua presença, né? Desejar boa sorte para vocês nessa semana, na próxima semana que se inicia. Semana voltada aí para as pessoas com deficiência. Várias ações vão estar acontecendo aqui em Três Lagoas. Mas você da sociedade, empresário, quem pode ajudar, gente? Continue colaborando com a PAI em todos os sentidos. Seja com a cesta básica, que vai para essas famílias que precisam também. A PAI tem um trabalho muito bacana de ajudar essas famílias, porque a gente sabe que são famílias muitas vezes carentes, não têm condições. E essas crianças precisam ter uma alimentação especial, né, Lígia? Então, quem puder colaborar de todas as maneiras, toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza. E ainda deixo em destaque, no dia 30 de agosto, nós comemoramos 47 anos de APAI em Três Lagoas. Olha, 47 anos. 47 anos. Então, a gente continua com o nosso evento da semana, né, passa alguns dias, né? Daí, no dia 30, a gente faz o aniversário da APAI junto com as crianças. Tem que ser muito comemorado, viu, gente? Obrigada, viu, Lígia? Igual, eu agradeço também a oportunidade, tá? A equipe do RCN. Então, agradeço a oportunidade mesmo, de coração. Nós estamos sempre de portas abertas para a APAI, viu? Uma entidade muito respeitada que precisa do apoio de todos. 7h54 agora. Vamos falar de corrida agora, de esporte, gente? Porque vai acontecer aqui em Três Lagoas uma corrida também com confraternização de amigos. O repórter Isael Espínola tem as informações para a gente. E para você que gosta de correr no dia 10 de setembro, aqui em Três Lagoas, acontece a terceira edição de uma corrida bastante diferente. Mas quem vai explicar para nós sobre essa corrida é o Emerson Batista, o organizador. Que corrida é essa, Hermes? Estamos aí na terceira edição, né, da Beer Room. Então, esse ano aí, a expectativa é de pelo menos uns 200 atletas, na distância de 5 km. É premiação geral, masculino e feminino, primeiro ao quinto e por categoria do primeiro ao terceiro. Aí, a novidade é que são duas canecas de chope, né? O espetinho, camiseta, medalha e premiação em troféu para quem conseguir subir ao pódio. Afinal, quem gosta de correr pode também tomar uma, mas aqueles também que não gostam de tomar bebida alcoólica, pode participar? Pode também, vai estar sendo vendido lá suco, guaraná, vai ter tudo isso lá. Que horas que é a largada? Largada às 19 horas, horário MS, com expectativa aí de uma hora e meia para finalizar todo o percurso. E o percurso de 5 km é desafiadora, tranquilo? Como é que está esse percurso? Um percurso bem tranquilo, bem 100% plano aqui, como de costume em outras laguas. Agora, Hermes, você falou do kit aí. Vem a camiseta, a caneca e onde que a pessoa pode fazer aí a inscrição para essa corrida? As inscrições é pelo site wxassessoria.com.br, vai até o dia 4 do 9. E o kit é a camiseta, a medalha, os vale-chopes, o vale-espetinho e também a caneca. Então, além de praticar o esporte, é o momento ideal também para reunir com os amigos. Sim, de muita confraternização. E vai ter uma surpresa lá, acho que eu já vou aqui dar uma dica, vai ter um show vivo esse ano, hein? Tá certo. Obrigado pela informação. Então tá aí, então, dia 10 de setembro, aqui em Três Lagos, como o Hermes mesmo disse, as inscrições vão até o dia 4 e são vagas limitadas. Então, aproveitem. Agora são 7h57, agora 7h57, tá aí, gente. Corrida importante que vai acontecer aqui em Três Lagos. E olha só, gente, nós recebemos aí imagens também de moradores em situação de rua, né? O pessoal que tá ficando nas ruas da cidade, aí o pessoal mandou essas fotos pra gente, ali no Jardim Alvorada, na Jari Mercante. Deixa eu ver aqui com qual outra rua. O pessoal disse que já até passou pro pessoal lá do Centro Pop, né? Esse pessoal que está lá em situação de rua fica bem ali próximo, gente, ao quartel do Exército, né? O Exército Brasileiro. Bem ali nas proximidades do Exército, o pessoal em situação de rua está ficando ali. Então fica aí o recadinho pro pessoal do Centro Pop, né? Pro pessoal dar uma passadinha lá. Olha só a quantidade de lixo, inclusive, que o pessoal tá juntando ali nas proximidades do quartel na Jari Mercante. 7h58, eu quero mandar um abraço aqui também pro vereador Sargento Rodrigues, né, vereador? Ele mandou uma foto aqui, está acompanhando o RCN Notícias. Não, esse daí não, esse é outra... Alivei que pouca gente fala do trânsito. Eu quero agradecer o Sargento Rodrigues, que mandou uma foto aqui pro WhatsApp, né? Ele tá acompanhando o RCN Notícias, está tomando café da manhã. Ele diz, bom dia, Ana, minha amiga. Estou tomando café junto com a minha esposa, a Rose. E como sempre, iniciando o dia muito bem informado através do seu programa. Parabéns, programa Nota Mil. Como sempre, abraço a todos. Vereador, obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Um abraço pra Rose também, a esposa do vereador Sargento Rodrigues. Todos os dias eles acompanham o RCN Notícias. Estão tomando café da manhã nesse momento. Bom café, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Nós vamos agora, gente, saber dos destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, pela TVC. Olá, hoje em destaque no jornal CBN Campo Grande, o leilão dos aeroportos que aconteceu ontem na Bolsa B3, em São Paulo, que privatizou três terminais aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá. E hoje no CBN Cultural, teremos a presença da cantora Karina Marques. Tudo isso e muito mais a partir das oito horas da manhã. Exatamente. Daqui a pouquinho, então, começa aqui pelo TVC CBN Campo Grande. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz. A foto que a gente recebeu do trânsito é sobre o semáforo, viu, gente, que está com problema ali na Avenida Antônio Trajano, com a rua Almícar Congrobaços, tá? Próximo à rodoviária, não está funcionando. Atenção aos pedestres e atenção ao departamento de trânsito. Vamos verificar o semáforo ali que está com problema. Oito em pontos. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua sintonia. Você que tirou um tempinho para acompanhar o nosso noticiário ao longo da semana. Muito obrigada. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo para você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana, um final de semana abençoado e até a próxima segunda. Apoio Hospital Auxiliadora.